E sobre a plantação, botas de água da chuva Tão tristes, são lágrimas na inundação Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam o rio, diz, pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão Botas de água da chuva E sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes, são lágrimas na inundação Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam o rio, diz, pro fundo da terra Terra, profundo da terra Terra, planeta, água 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 E já estamos já acertados Mais ou menos acertados Para um outro encontro Terra, planeta, água Terra, planeta, água